Existem milhares de motivos para você entender que o mundo é de todos. Um deles, o direito de ir e vir. Assim como cantar, estudar, se expressar, dançar, amar. E se nessa vida você fosse impedido de amar? O que você faria? Eu sei que você não ri. Eu também. E aí, será que sirvo como ator? De cego você convence mais. Eu te devo desculpa, Sala, por ter me fingido de cego, ter mentido pra você. Na verdade eu só queria testar as pessoas, elas ainda cultivam o espírito solidário. Você é bom ator, Afonso. Conseguiu me convencer. Tá linda. Eu sou linda. Você muda na minha vida, Afonso. Eu que devia dizer isso, Vitão. Você me faz sentir muito diferente. E você já imaginou namorar alguém assim, normal? Eu também sou normal. A sua mãe odeia, né? Não. Eu odeio o fato do Afonso se envolver com você. Você tá maluco? Ela tem síndrome de Down. Ela pensa diferente e acha diferente de você. Você é mais que ninguém sabe das limitações da sua filha. Eu pensei, mas não é por isso que eu vou impedir a felicidade dela. A gente não pode negar que entre o nosso mundo e o mundo de vocês tem uma barreira enorme, né? Você tá aí, ó, cheia de vida, toda bonitinha, se esforçando ao máximo, né? Mas se você realmente quiser ficar com o meu irmão, você vai ter que fazer muito mais do que isso. Você tem certeza que você tá preparada? Eu me sinto preparada. Eu me sinto preparada.